Atenção, você está no Só Papos MMA. Neste canal você encontra os melhores papos sobre MMA, com treinadores, atletas novos e lendas do esporte. O link do vídeo completo está na descrição. Bom vídeo e inscreva-se no canal. Voltando para a sua visão do jiu-jitsu, você falou que competiu duas vezes, eu acho que competiu com muito sucesso, eu lembro na época, quando você fez a final da Copa AXI, a gente tem a mesma idade, eu lembro desse movimento você chegando e já foi um cara que chamou atenção. E até hoje, até eu fiz agora a conversa com o Roger, que ele saiu daqui e eu falei, porra, devo fazer com o Flávio Canto na sexta. Ele falou, porra, eu tenho muita vontade de treinar com ele, porque sempre falaram muito dele, que ele pega todo mundo. E eu sempre ouvi isso muito, assim, porra, Flávio Canto não dá para treinar. O cara enfilera os faixas pretas todas e a galera do ar, quase aquele papo que a gente ouvia muito do Rickson também, né? Assim, porra, todos os faixas pretas no auge, vai lá treinar com o cara, meu irmão, e o cara pega todo mundo. Você acha que essa visão tua, né? Acho que muito do judô e talvez até essa preparação de um atleta de alto nível, né? Olímpico, faz muita diferença, né? Porque, porra, a gente está falando também de caras que são surpreendentes, assim, dentro do nosso universo do jiu-jitsu, né? Mas eu ouvi sempre falar que você era um cara, porra, acima desse nível, né? Cara, eu treinava muito, né? Tanta parte técnica de drill, a nossa escola, e acho que tem uma coisa da repetição, né? Que tem muito no judô, você faz mil entradas de queda de vez em quando, né? Você aperfeiçoa pela repetição. E o jiu-jitsu talvez não tenha tanto isso, né? Eu acho que hoje tem mais do que tinha, na época tinha menos. E a escola nossa era de trazer um pouco isso para o chão. E o Paulo Caruso é um cara genial, sempre foi. E eu era um cara que... Tinha o De Luca também, eu cheguei a fazer bons treinos no Medic, também foram poucos, mas que me ajudaram muito. Eu sempre me envolvi com uma galera que gostava muito de chão. E eu sempre gostei muito de treinar. Então eu era aquele cara que... Muitos começavam, poucos terminavam. Eu, quando terminava, eu queria fazer mais um pouco, sabe? Eu sempre fui. Então caras como o De Luca... De Luca, às vezes eu ficava seis horas no tatame com ele. Ninguém aguentava isso, ficava eu e ele. Sabe? Eu gostava muito. Então eu treinava bastante, assim, e tinha um preparo físico muito bom. Numa época, talvez, que as pessoas tinham um preparo físico pior do que tem hoje. E treinava bem com a galera, assim. Mas... Tive muitos parceiros. Numa época eu treinava com o Shaolin. Shaolin, um dos meus melhores amigos, assim, da luta. A gente ficou, talvez... Sei lá, dois anos. Há muitos anos treinando juntos, mas a gente, numa época, falou, cara, vamos fazer... Toda semana fazer treino técnico. A gente faz tantos dias. Você faz um drill, eu faço outro. Um drill, eu faço outro. A gente vai trocando. Então toda essa galera treinava lá com a gente. O Shaolin, o Leo Santos, o Leo Leite, que competia também no judô, meu irmão. Então a gente cresceu nesse ambiente junto. Então eu parei de competir. Eu competi só garoto. Quer dizer, com 19 anos, 18 para 19 anos, um estadual e um brasileiro. Na época nem tinha mundial. E no final desse ano eu entrei na seleção brasileira de judô. Eu era faixa marrom de judô. E aí eu, quando eu entrei na seleção, meu foco foi todo para a Olimpíada. E ainda tinha uma coisa de... Nessa confederação, não gostava muito. E ao mesmo tempo, eu entendi que era mais fácil eu ter acesso aos melhores atletas para treinarem comigo se eu não fosse, digamos, uma ameaça ou taxado de atleta de algum lugar. Eu acho que foi melhor para mim. Porque eu treinava com todo mundo, todo mundo treinava comigo. E tudo bem. Eu não ia competir com nenhum deles depois. Sabe? Então foi legal. Eu até uma época eu pensei em lutar um campeonato que o Shaolin lutou. Só que o Shaolin, meu amigo pra caramba, falei, pô... Ele jogou, talvez ele nem saiba disso. Mas ele estava na categoria que eu lutaria também. Falei, pô, então eu vim aqui torcer para ele. O Shaolin ganhou. Fez até a final com o Tererê. Legal. Então, eu acho que não coube. Não coube. Eu não sei se eu... Eu teria curiosidade de ter lutado lá atrás, assim. Mas o Fighting Spirit meu já foi embora há muito tempo. Legal. Mas, de certa maneira, você levou muito. E eu acho que isso aí é até... Outro questionamento é assim. Por que que não tem tantos lutadores de judô brasileiros que levam, né? Ou que treinam, talvez, o jiu-jitsu, assim, e leve isso, né? Para a competição. Acho que você foi o maior representante, né? Assim, assim... Porra, estava nítido ali que você fazia muita coisa ali no chão, né? Você resolvia muita luta no chão. É uma tremenda fada de metodologia, né? Porque como é que você pega um país como o nosso, que tem o melhor chão do mundo, e quando as pessoas falam... Eu ouvia falar isso. Não, você vai no Japão, lá você vai ver que os caras são... Não era. Não era. Eu treinava assim, o chão do Japão não estava à altura do chão que a gente tinha no jiu-jitsu aqui. Não estava e não está, né? Longe disso. Então, o melhor chão que existe está no Brasil. E por que que a gente não construiu isso, né? Ao longo do tempo? Acho que por falha de sair da zona de conforto, né? E isso talvez comece a valer para o jiu-jitsu brasileiro também. Por que que não são melhores em pé, né? Falha de querer sair da zona de conforto. E aí E aí E aí E aí